afastada ela vai firmir daqui a pouquinho a partida vai chegando ela vai firmir vai se colocando e parece que tudo pronto para a partida lá vai firmir pelo primeiro box atenção foi dada a partida para o quinto palho do programa e ela vai firmir vai tomando a primeira colocação da Dick aparece ali por fora em segundo Hipopótamos em terceiro lá por fora Cunha Olívia ganhou terreno tomou a terceira Hipopótamos em quarto em quinto Teutonjar na sexta colocação vai atuando o competidor número 4 Corsair em último Xabre Delmar entram pela grande curva e ela vai firmir mantém um corpo de vantagem da Dick lá por fora em segundo 2 e 3 Cunha Olívia em terceiro 2 e 3 Corsair em quarto um corpo inteiro o Teutonjar em quinto os animais passaram pela seta dos 900 do vencedor e ela vai firmir e ela vai firmir na ponteia mantém um corpo e meio de vantagem lá por fora o da Dick em segundo Cunha Olívia mais próximo em terceiro Hipopótamos e Tatanjer lutam pela quarta Xabre Delmar ganhou terreno colado aos poucos tomou a quarta colocação contorna a curva de chegada entram pela reda final a 600 do vencedor a Lavai Firmina mantém um corpo escasso o da Dick avança por fora vem agora tentar a primeira colocação tribunas especiais o da Dick arranca por fora tenta o primeiro posto o Lavai Firmina tentando se chegar e coladinhos pausa o top 8 Xabre Delmar o da Dick dominou vai sacando cabeça e pescoço o Lavai Firmina lá por dentro tenta não se entregar passaram pela seta dos 100 o da Dick sacou o corpo inteiro o Lavai Firmina ainda em segundo avança Xabre Delmar na luta pela dupla firme e fácil na ponta da Dick a luta é pela dupla cruzam a faixa final primeiro um da Dick segundo entre Lavai Firmina e Xabre Delmar até os demais até a última colocada com o Inolívio anunciamos a fácil vitória do animal da Dick que estava muito bem apresentado e confirmou em totum o que mostrou pela beleza do animal exatamente